tem que tirar né? tem que tirar tá ficando sujinho aqui agora vamos esperar 2 anos para tirar os plásticos daqui de cima tá tranquilo daqui a pouco repõe o plástico olá tudo bom com vocês? você acabou de passar o cara do bicicletão levando a seca e é mais um vídeo aqui nesse nosso canal tudo bom? viemos fazer compras de Natal ano novo não é mesmo? passamos Natal ano novo na casa dessa senhora não, não é mesmo os agregados eu, Cintia eu não sou agregado Rafael e Hugo os agregados e é isso é só isso mesmo a gente veio no açaí que já vai fechar daqui a pouco hoje é domingo e depois vamos no Guanabara temos bastante coisa para que comprar e uma senhora esqueceu a lista em casa foi mas a gente lembrou a senhora se eu tô apressada que a primeira pessoa que saiu enfim gente é isso a idade do senhor é a contrária, sério é isso daqui é uma bosta vou levar eu vou levar dinheiro é seu 33 anos eu achei que era 3 eu achei que era 3 é o senhor quer o grandão? eu achei que só não queria não vai comprar de nada pra mim não? ele pegou com ai ai é 53 mesmo né? é 53 mesmo não vai comprar não botou 35 o que? aonde? sua idade foi invertida 35 é o espírito dentro dele que tem 15 anos ó a gente já pegou o leite condensado pegamos 5 o leite condensado aqui até mais pegamos mais ai tem creme de leite e papelão vai dar e vender churrasquinho churrasquinho do camelô churrasquinho do camelô 200 e 50 pô meu pai é pode ver no Guadabara que eu acho que é mais barato que aqui a festa é muito grande vocês tem tradição de ficar comendo coquinho? eu chamo de coquinho mas assim tem um monte de nomes esse aqui é um nome aquele ali é avelã o que eu conheço a mesa de avelã nós e costando parar é bem isso ai eu vulgamente chamo todos de coquinho aproveitar os pêssego o pecusu que ta barato meu deus pecusu tu nunca ouviu a menininha falando? é uma menina que foi na feira e ela fica falando eu com o pecusu a nananam e o pacaxi ptia 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 o que que é isso, Luca? ptia, ptia, ptia 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 ó terminando ali ó terminando e ali ó tá tudo ó tá tudo ali esse ovo tá botando tudo ali errei ó terminamos agora nesse mercado ai meu pai forrou até roupa O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? E aí, fãs? Música Acabamos chegar no Guanabara Guanabara Aí agora o Rafael também chegou E o povo tá tudo aqui atrás Enfim, fizemos as compras que tinha que fazer Lá no açaí, né, que tava mais barato E de resto a gente faz aqui Ó, já chegamos, né, vou pegar Esse chocotone aqui, o normal mesmo É, chocotone, né Porque quando a gente comprou esse aqui, ó Esse Max, a gente não gostou muito Aí ficou lá na minha mãe E ninguém comeu Meu pai comprou mais um Chester, mas é pra ano novo Porque a Cintia já pegou um Chester Isso aqui é coisa de cabelo da minha mãe Meu pai tá procurando um pernil com banha Porque meu pai é bem desses E agora a gente tem que pegar carne moída pra fazer pastel Então vamos lá, gente Bora Aqui a gente tá terminando Cintia reclamando no fundo É isso, tá terminando por aqui Cintia reclamando no fundo Finalizado agora do Guanabara E daqui a gente vai pro Frutalho Aqui a gente compra as frutas O povo todo bebendo água Meu pai tá, ele pegando cupom Enfim Que nojo Clica na câmera Clica Para Não, você vai comer Toma Não vou Ai, é teu Não vou comer Toma Ai, é teu Vai, toma É, você enfiou o dedo três vezes Toma É seu Safada Bruaca Tá muito grande Acabamos de chegar em casa É, agora tem tudo isso aqui Pra organizar Minha mãe que lute, né Mãe Pra arrumar lugar Pra botar tudo isso A gente tem muita coisa Esse é o problema de Natal no novo, né Porque geladeira normalmente já está cheia Tipo, já do dia a dia E a gente tem que arrumar espaço pra Tudo isso, enfim Olha gente, aqui é mais apertado do que lá em casa, né Porque a mesa fica lá na sala E o pessoal tá lá na sala Então eu não vou atrapalhar Então eu vou mostrar de pouquinho em pouquinho O que a gente comprou Ó Compramos farinha de mandioca Esse Iogurte enorme aqui Só da mãe e família da minha mãe Que vou comer a roupa dela É Minha mãe é chique Só tô com Requeijão catupiry Tem Leite condensado Creme de leite Leite Tem torrada aqui Isso tudo de batata palha Meu Deus Tem também Dois panetones A gente comprou mais Só que esse aqui é chocotone A gente gosta de chocotone mesmo E a gente comprou mais pra comer assim Normal, sabe Minha mãe já guardou Papel toalha Já guardou condicionador Já guardou um monte de coisa assim De cozinha Tipo De Ah, essas paradas aí Tem uma melancia inteira E a gente não foi no frutalha Porque tava fechado já E aqui tem cebola Aqui são cinco dúzias de ovos Isso aqui a senhora comprou não, né? Comprou? Asa de frango? Ó, asa de frango Só é 34 reais Aqui tem refrigerante Tem energético Aqui tem um fardo de Coca-Cola Isso aqui é do Gabriel Que é tipo um geladinho Aqui temos Azeitona Não sei pra quê Tem pimentão Tem ameixa E a pior coisa Que não deveria nem existir Passos Mas eu vou catar tudo E jogar no prato dessa chata É... Tem mussarela E tem... Presunto, né? Tem massa de pastel Tem duas massas de pastel Que se escolheu Do pequenininho É... Pegamos chocolate em pó Pra fazer brigadeiro Porque a gente é chata E gosta de jogar chocolate em pó Isso aqui Qual é o nome disso aqui? Castanha Isso aí Castanha portuguesa Que o meu pai achou Que no Guanabara Tava mais fresquinho O bacon só tinha assim Nossa Não tinha nenhum bacon normal Daqueles que a gente compra É... E olha o preço Bacon Olha o cheiro de panetone Meu Deus Esse tem que ser muito forte Tem carne seca Ervilha Coisa super aleatória A gente tá comendo nada É... Granulado E aqui tem orégano Pegamos Duas caixas de... De chiclete Tem... Essas salsichinhas latadas O leite fermentado Que a gente sempre compra É... Peguei esses dois Negocinho aqui de danone Que tava baratinho Gabriel pegou Tipo danone Tipo pudim Tem chocolate pra fazer pra ver Esse aqui é o danone Que meu pai sempre toma Ele comprou ameixa Mas ele vai ver se ele acha Aquela ameixa mais roxa Tem amêndoa já Tipo descascada Tem os bolinhos também Que meu pai come E divide com o pessoal daqui Tomate E o pecoso Aí aqui tem ó Tempero baiano Porque a gente não conseguiu Comprar na feira Que foi no dia que meu pai Foi pegar o carro aí Acabou que ficou muita coisa Tem canela Biscoito maisena Açúcar Banha E aqui começam os... Os coquinhos que eu chamo, né? Essa é a amêndoa Amêndoa com casca Deu 6,85 11,30 de nozes 4,22 de castanho do Pará E 6,88 de avelã E no Guanabara Deu... O açaí deu 361 reais Não vou saber falar pra vocês O que que deu Do açaí Mas... Vocês vão ver aqui O restante das compras também Aí agora É... Pegamos esse... É Chester? Esse aqui Acho que é Chester Que a gente pegou pro... Pro ano novo Porque... A Cintia já... Como eu falei pra vocês No trabalho dela Ela pegou Ela tem direito a 1 Então ela trouxe pra cá Tem queijo Branco Carne moída Que deu 23 reais Quantos? Deve ser 1 quilo 1 quilo Deu 23 reais Tem lasanha Maionese Ervilha Milho Batata e cenoura Olha gente Outra compra do Guanabara Deu 466 e 68 E teve mais uma Que deu 140 Só que a gente não tá com a nota fiscal aqui Porque meu cunhado Tava de carro também E... Ele entrou no estacionamento Né? Óbvio Não vai deixar o carro na rua É... E pra passar A compra Pra liberar o estacionamento Tem que ter uma compra Tipo... Com a pessoa Então a gente Tipo... Que dividiu a compra Deu 140 Na dele E deu 400 e pouco Aqui E somando tudo Gente Deu quase mil reais Mas isso uma... 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 Um... Isso uma compra de natal Pra 5, 6, 7, 7 pessoas Oito ou nove Pessoas Na casa, né? Então o total Deu 967 reais E 77 centavos Isso porque A gente não conseguiu No Frutalha, né? Porque eu falei Que tava fechado É um hortifruti E... Eu não consegui mostrar Tudo também pra vocês Porque aqui é... Eu não consigo me organizar aqui Porque eu tô acostumada Em casa Arrumar tudo na mesa E gravar pra vocês E aqui não Mas... Isso porque Ainda faltam também As carnes do churrasco Que meu pai vai fazer No outro dia É... Então aí Somando muito mais Vai dar muito mais De mil reais Né? De compras De natal E quase ano novo Porque assim O que a gente vai comprar Pra ano novo Deve ser As frutas Que vão acabar Panetono Que deve acabar E mais algumas coisas Fora isso A gente tipo Não vai comprar Tanta coisa assim Enfim, gente Mas é isso Agora eu vou mostrar pra vocês A faxina E a organização da casa Pro final do ano